Alô amigos, aqui é o Luiz Henrique E aqui é o Souza Filho Nós estamos aqui no programa Encontro de Violeiros Com a Selma Mendes E agora vai o nosso modão de trabalho É um pagodão, vida de patrão Segunda-feira ressaca É pior que sogra brava É um dia que eu acordo Uma tristeza danada Pra rebater a cachaça Tomo cerveja gelada Não faço esforço nenhum O meu serviço é cantar Já bebo mole de uísque É pra garganta esquentar Tô com a vida que sonhei Só fico como o herão Eu vivo sorrindo à toa Levo vida de patrão O dinheiro tá no bolso E o amor no coração O perfume que eu mais gosto É o cheirinho da mulher Só de lembrar arrepio Da cabeça até o pé Se isso for um pecado Eu já tô na perdição Esse é meu vício bendito E tem homem que não quer Mas eu tô achando pão Vai me sobrando filé Tô com a vida que sonhei Tô com a vida que sonhei Só fico como o herão Eu vivo sorrindo à toa Levo vida de patrão O dinheiro tá no bolso E o amor no coração É na beirada do corpo E as das cordas gemendo Esse é o resumo que faço Da forma que estou vivendo Essa mamata que eu vivo Tem olho torto querendo Pra quem me dá proteção Inveja é café pequeno Não tem de me derrubar E Deus lá do céu tá vendo Tô com a vida que sonhei Só fico como o herão Eu vivo sorrindo à toa Levo vida de patrão O dinheiro tá no bolso E o amor no coração É isso aí amigos Essa é a vida de patrão É isso aí